Tudo bom, pessoal? Na semana passada eu postei um vídeo onde não fui eu que escolhi o título eu nunca escolho o título dos meus vídeos quem escolhe é o pessoal que faz a questão da diagramação dos vídeos a edição dos vídeos então eles escolhem aí o que tem eventualmente o YouTube vai ter o maior engajamento e eles publicam mas muita gente veio falar comigo sobre essa questão da China por que eu fui tão crítico e por que eu peguei tão pesado com relação à China algumas pessoas mandaram pra mim algumas outras mensagens em outras redes sociais como o Instagram, por exemplo até questionando poxa Daniel, mas o Brasil vai estar muito bem com a China o Brasil não precisa de Estados Unidos não precisa de Europa o Brasil tem que estar com a China o Brasil está do lado da China o Brasil tem que ficar com a China eu vou trazer pra vocês algumas informações e eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso porque eu acho que essa questão que o presidente Lula está fazendo com China, Rússia nesse momento é o caos do Brasil vai ser água a ladeira abaixo porque infelizmente o Brasil primeiro não tem a estrutura pra suportar esse tipo de situação e segundo infelizmente a China historicamente ela traiu todos os seus parceiros ao longo da história inclusive ela mesma se traiu se vocês forem olhar a história da China a China sempre viveu em conflito interno dela mesma de poder interno tanto que vocês veem aí o Xi Jinping está há quanto tempo no poder e qual é a forma que ele se manteve no poder eu não posso dizer que a Rússia foi diferente disso pela estrutura do Putin se vocês olharem o tempo que o Putin está no poder ah, mas o Putin saiu e voltou ele colocou uma marionete dele ali e voltou depois então amo o povo russo amo, amo mesmo eu tenho muitos amigos russos que são nota mil são pessoas assim que eu amo de paixão mas e até eles mesmos quando eles falam do Putin você vê que eles colocam o Putin como um um braço de ferro ali que chegou para manter o poder vai manter o poder e vai fazer a coisa dele do jeito que ele quer o povo russo muitas vezes não concorda com o que o Putin está fazendo tá? então eu tenho amigos russos onde eu pergunto para eles olha, e essa guerra o que está acontecendo? ah, o Putin é maluco e é isso daí tá? então vamos lá lembram duas pessoas Putin e Xi Jinping muito tempo no poder criaram uma estrutura para dominar o poder são pessoas que direta ou indiretamente tem tendências de de regime comunista num sentido de 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 concentração de poder ah, a China não é comunista concordo com você a China não é comunista mas ela tem essa concentração de poder que vem aí das intenções e e obviamente aí da forma de gestão e condução de um regime comunista tá? então vamos lá as pessoas me perguntaram poxa mas por que que você é contra isso? primeiro que eu não quero que o Brasil tenha a mesma estrutura de condução de poder segundo eu não sou a favor da forma com que as coisas estão acontecendo né? eu já disse isso aqui inclusive pra vocês quando você ouve fala do Putin quando você ouve fala do Xi Jinping você ouve sempre eles criticando o Ocidente né? eles não falam assim os Estados Unidos ou a Europa eles falam o Ocidente né? então quando eles citam o Ocidente pelo que eu entendo geograficamente tá aqui até um pedacinho do mapa do mundo nós estamos no Ocidente nós estamos aqui ó né? nós estamos aqui e o a China tá pra lá então aqui tá o Ocidente né? então a gente a gente tá aqui até onde eu sei a gente tá aqui não acho que a gente tá se colocando muito bem com relação a isso quando eu disse que a China era o parasita do mundo né? se você for olhar ali a definição de parasitar você vai ver o que acontecendo inclusive sugeri aí pra vocês falei com relação a questão da pesca depredatória que vem acontecendo há muito tempo e eles vão justamente nos países onde não tem capacidade de defesa manda aí manda aqui na costa aqui da Califórnia vem pescar na costa da Califórnia aqui vamos ver se eles vão se eles vão vir pescar aqui não eles vão lá na costa do Peru costa do Chile costa da Argentina a costa do Brasil inclusive já foram Galápagos vão lá pescar ali com um navio de guerra escoltando os pesqueiros mas vem pescar aqui na costa tem um monte de peixe aqui na costa do Pacífico no Atlântico então manda uma fragata aqui pra vir pescar aqui isso não vai muito além isso vai sempre nesses países onde eles sabem que não vai haver um confronto militar ali mas vamos lá vou trazer uma informação aqui pra vocês quando as pessoas dizem que não a China é um país extremamente desenvolvido e tudo mais vamos lá vamos lá então Brasil até o ano passado tava tendo uma série de problemas aí séries 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 de problemas com um grande idiota na minha opção na minha concepção que é o presidente da França né e aí o Lacron que gosta de falar de se impor de criar caso isso aquilo e tal foi agora lá pedir bênção pra China criticou a Amazônia criticou o Brasil disse que o Brasil estava acabando com a Amazônia queria pegar a Amazônia do Brasil e enfim vocês lembram disso né legal então o que eu fiz fiz uma lista que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês de quais são os países que mais poluem são os países que mais liberam CO2 que estão destruindo a camada de ozônio obviamente criando o aquecimento global que obviamente estão trazendo diversos prejuízos inclusive pra saúde de todos nós tá vamos lá se vocês olharem aqui o primeiro país o que mais polui é a China com 9.889.000 toneladas de CO2 tá nós estamos falando aqui no ano 2022 aí vocês vão somar e vão dividir isso por dois e tirar mais um pouco e vem o segundo lugar tá que é os Estados Unidos ou seja a China polui mais do que o dobro dos Estados Unidos ela polua se você olhar em toda a emissão de CO2 global a China representa 33% ou seja um terço da destruição do mundo inteiro é causado pela China tá e não sou eu que estou dizendo isso são os dados que estão aqui embaixo e aí se você olha e fala poxa mas eles estão industrializando eles estão investindo em tecnologia eles estão desenvolvendo coisas eles estão agregando no mundo e o povo deles está tendo isso de volta não o povo chinês é um dos povos um dos povos mais escravizados no mundo em números de pessoas tá se você for olhar for falar realmente em escravidão regime de escravidão que o Lula é tão contra né ele vai lá pedir bênção nosso grande parceiro é o país que mais escraviza no sentido literal da palavra o seu cidadão com salários lá embaixo com as condições de trabalho péssimas com a forma de sobrevivência péssima com uma alimentação péssima né vou deixar agora vou continuar falando aqui pra vocês vamos lá aí o terceiro país que mais polui porque muitas pessoas podem falar assim não peraí a China poluiu mais do que os Estados Unidos porque tem 1.3 1.4 bilhão de pessoas ali dentro 1 bilhão e 400 mil pessoas né a Índia tá quase ali também a Índia na verdade até o final desse ano vai passar a China em número de habitantes tá em número de pessoas e a Índia ela tem ela emite 2.3 milhões de toneladas de CO2 por ano então se vocês somarem Estados Unidos e Índia que dá muito mais do que o número de habitantes da China não chega perto do que a China polui tá vai dar mais ou menos 6 6 milhões 6 milhões e 700 mil toneladas pra Estados Unidos e Índia juntos e contra 9 milhões e 800 mil toneladas 9 milhões e 900 mil toneladas da China ou seja se somar o terceiro e o quarto ainda tem muito gás pra queimar literalmente pra chegar na China tá aí vamos lá o quarto quem é? Rússia 1.4 milhões de toneladas aí o quinto Japão sexto Irã e eu quero ir falando vários aqui pra vocês entenderem o sétimo Alemanha o oitavo Coreia do Sul o nono Arábia Saudita e o décimo Canadá aí eu vou lá de novo falar pra vocês o Lula que é tão preocupado com a Amazônia o Lula que é tão apaixonado pelo nosso país a França que é tão passional pelo nosso país foi agora lá pedir bênção pra China se você pegar aqui nós temos dos BRICS nós temos a China a Índia a Rússia a Arábia Saudita tá querendo entrar nos BRICS o Irã tá aqui também ou seja dos cinco países dos BRICS dos cinco países dos BRICS quatro estão na lista dos mais poluentes do mundo a China ou até a luz piscou quando eu falo isso a China encabeça essa linha essa lista tá e aí o Brasil vai ali fazer parte disso porque é interessante o nosso povo brasileiro estarmos perto justamente das pessoas que tão destruindo tudo e que nós temos que manter a Amazônia intacta porque se nós não mantivermos a Amazônia intacta nós vamos ser sancionados e aí o nosso presidente vem para os Estados Unidos fala uma coisa para o Biden vai para a China fala outra coisa não me surpreende o Lula falar isso o Lula fazer isso não me surpreende de verdade ele vai para a China fala outra coisa para o Xi Jinping vai para a Rússia fala outra coisa para o Putin e aí nós continuamos com aquela imagem internacional de que o brasileiro não mantém a palavra dele isso é terrível para a nossa imagem internacional mas vamos lá vamos continuar porque a gente não acabou ainda não acabou a notícia aqui para vocês o que me deixa bem preocupado mesmo assim é a hipocrisia das pessoas porque quando você olha para a região de Malau e Moçambique é tudo lugar onde a China quer ela está tentando entrar ali na África do Sul ela está tentando pegar aquela região ali da África da Central África para o Sul da África tá ela vem tentando entrar por ali é se vocês olharem ali agora semana retrasada tá passou um ciclone ali e esse ciclone chamado Fred foi o ciclone que mais teve tempo de duração na história da humanidade foi o ciclone que permaneceu ativo pelo maior tempo na história da humanidade você já tinha ouvido falar desse ciclone que entrou ali? não né? pouquíssimas pessoas falaram com relação a isso o Fred deixou mais ou menos mil e duzentas pessoas mortas ali você também não ouviu falar disso né? e você também não ouviu falar disso que oitenta mil pessoas ali estão sem qualquer tipo de abrigo porque essas pessoas as casas foram destruídas as pessoas foram colocadas na rua e ninguém contou essa história ninguém falou nada disso ninguém tocou nesse assunto porque não é interessante tocar nesse assunto mas os cientistas pesquisem isso os cientistas estão dizendo que o Fred especificamente esse ciclone ele durou tanto e ele foi formado e ele durou tanto naquela determinada região justamente por causa da questão do aquecimento global China produzindo um terço do CO2 que destrói a nossa camada de ozônio e do aquecimento global isso não foi noticiado por quê? por quê? por que a mídia não falou dessas pessoas dessas mil e duzentas pessoas que perderam as vidas delas? por quê? por que essas pessoas não noticiam o que realmente acontece nessa questão depredatória desses países que literalmente escravizam o seu povo em troca obviamente do aparelhinho baratinho que você coloca aí na sua casa que o outro compra aí o chip o pendrive o telefone o contrabando que agora o Lula vai tarifar se você pegar coisa da China vai ser tarifado ah mas já era tarifado antes já devia ser tarifado antes legalmente já devia ser tarifado antes mas não era mas aí eu pergunto pra vocês quem compra esse monte de cacareco esse monte de porcariazinha baratinha que vagabundo que é vendido na China e colocado no mundo inteiro quem compra é o rico ou é o pobre? então vamos tarifar o pobre? é isso que está acontecendo? vamos efetivamente tarifar? porque já deveria ser tarifado eu sou a favor porque se eu mando alguma coisa do Brasil dos Estados Unidos pra minha mãe no Brasil que tem 90 anos se eu mando alguma coisa daqui pra ela ela queria um telefone um telefone pra me ver eu comprei um telefone aqui paguei 480 dólares num telefone porque não adianta pegar muita tecnologia porque ela com 90 anos não sabe mexer tinha que ser um telefone grande que ela pudesse mexer era quase um tablet mandei pra ela chegou lá 60% de tarifa em cima disso aí e a tarifa em cima do valor do correio você não paga tarifa sobre o produto você paga sobre o produto mas mas o transporte né e aí ah não pra comprar coisa vagabunda da China não vai tarifar tem que tarifar também tem que tarifar também e aí vamos a cerejinha do bolo que as pessoas também não comentam mas o quanto de poluição é colocada no mundo em resíduo plástico das produções da China vocês já viram isso? pesquisem pesquisem e aí vocês vão ficar surpresos então quando eu fiz aquele vídeo falando sobre essa questão né de que nós o mundo está sendo parasitado pela China pelo governo chinês não pelo povo chinês povo coitado não tem nem ideia do que acontece ali infelizmente o povo o povo mesmo não aquela elite que se coloca em volta do regime comunista mas o povo o povo mesmo ali quem sua quem ganha 50 dólares por mês pra trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite esse cara ele realmente não tem ideia do que acontece e ele realmente trabalha e vive pra que uma elite governante uma minoria de elite governante do partido comunista controle controle tudo aquilo que acontece dentro daquela imensidão da China né infelizmente a grande maioria das pessoas ali vive numa situação de miséria então quando eu disser que eu não estou muito feliz do Brasil estar se aproximando tanto da China por inúmeras razões tá e que eu não vejo grande vantagem nessa proximidade comercial entendam o que eu quero dizer a China vai comprar coisas do Brasil independentemente do que o Brasil for independentemente de quem for o parceiro comercial ou não ela vai comprar vai comprar porque senão eles vão morrer de fome porque eles não conseguem dar conta de tantas bocas para alimentar e o Brasil tem preços interessantíssimos para a China hoje a assinatura desses contratos ela não tornou o Brasil mais rico ela vai tornar o Brasil mais pobre porque o Brasil vai ficar refém da moeda chinesa e não do dólar que está no mundo inteiro muitos títulos são calcionados em dólares muitos contratos são calcionados em dólares muitas transferências internacionais são calcionadas em dólares e isso acontece há décadas isso não aconteceu de ontem para hoje você simplesmente mudar absolutamente tudo e atrelar a uma única moeda porque o seu parceiro comercial está ali e você tem interesse em se aproximar daquele parceiro comercial eu acho que não é uma boa escolha eu acho pode ser que eu esteja equivocado tomara que eu esteja equivocado mas eu acho que o Brasil está indo por um caminho muito pior do que a gente imaginava que ele pudesse ir então vamos ver o que acontece e obviamente para terminar o vídeo algumas pessoas vão falar assim mas o dólar está caindo o dólar está caindo por outras razões não é por causa disso não tem absolutamente nada a ver com isso e eu não acho que o dólar vai continuar caindo por um período longo de tempo principalmente agora nós estamos em abril abril vence em algumas parcelas de dívida brasileira alguns contratos na verdade outubro também então a gente vai ter entre setembro e outubro algumas variações mas a gente vai ver durante o longo desse período o que deve acontecer vamos ver como é que vai vir essa questão do calabouço fiscal eu me recuso a chamar aquilo de arcabouço principalmente por causa dos números que são colocados ali que na minha concepção é achismo vamos ser otimistas e vamos trabalhar com o achismo se der Deus se não der a gente fala sinto muito o povo não teremos picanha e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo infelizmente mas que Deus nos proteja mais uma vez grande abraço a todos fiquem com Deus deixem sua opinião aqui embaixo sobre essa questão da proximidade do Brasil com a China obrigado